Alimento Diário série Deus nos chama para o seu reino e glória Título do volume 2 A Vinda de Cristo é Certa Autores André Dong e Miguel Mar Título da semana 3 Cuidar da fé nos tempos do fim Segunda-feira Ler com oração Apocalipse capítulo 22 versículo 12 que diz E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras Preparar-se para a volta do Senhor O tema desta semana é cuidar da fé nos tempos do fim Nesta mensagem veremos a necessidade de nos preparar para a volta do Senhor E isso tem a ver com nossa maturidade espiritual Até esse dia chegar necessitamos da palavra de Deus para cuidar de nossa fé Afim de sermos confirmados e encorajados Veremos que como servos e filhos de Deus Passaremos por tribulações durante nossa jornada Nesse processo de aflições e sofrimentos O Senhor nos consola e nos conduz Ele nos ensina que o justo vive pela fé E esse viver traz prazer e alegria para nossa alma Além disso iremos aprender por meio das experiências da igreja em Esmirna Que não estamos sozinhos nos momentos de sofrimento O Senhor está à nossa frente e atrás de nós dizendo Não tenham medo Hoje passamos por tribulações Mas ganharemos uma grande recompensa Se permanecermos firmes na fé O livro de Apocalipse mostra uma janela Que revela o futuro dos que vencerem hoje Durante esta semana receberemos encorajamento Encorajamento, refrigério e direção Em cada dia o Senhor nos encherá de esperança E estaremos mais preparados e seguros para a sua volta Deus nos chama para o seu reino e glória Aleluia! Percebemos o amor do Senhor ao nos dispensar essa palavra oportuna para o tempo do fim Paulo escreveu as epístolas aos tessalonicenses Para que os irmãos daquela cidade se preparassem para a volta do Senhor Alcançando a maturidade espiritual O que resultaria no arrebatamento deles na volta do Senhor Perceba, querido leitor, que esse assunto é tão importante Que no final de cada capítulo da primeira carta aos tessalonicenses É mencionada a segunda vinda do Senhor Vejamos os versículos que atestam essa verdade No final do primeiro capítulo Lemos que precisamos aguardar dos céus o Filho de Deus 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 10 diz No final do segundo capítulo Paulo fala da presença do Senhor em sua vinda Pois quem é a nossa esperança ou alegria Ou coroa em que exultamos Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 19 e 20 No final do terceiro capítulo Novamente vemos a vinda de nosso Senhor Jesus 1 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 13 Diz assim A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade Isento de culpa Na presença de nosso Deus e Pai Na vinda de nosso Senhor Jesus Com todos os seus santos No final do quarto capítulo Paulo prossegue expondo a volta do Senhor Capítulo 4 versículos 17 e 18 Depois nós os vivos, os que ficarmos Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens Para o encontro do Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras E por fim, no final do quinto capítulo O apóstolo conclui a primeira epístola aos Tessalonicenses Dispensando seu encargo sobre a volta do Senhor Jesus Capítulo 5 versículos 23 e 24 Diz O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo E o vosso espírito, alma e corpo Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Fiel é o que vos chama O qual também o fará Percebemos como a carta aos Tessalonicenses Revela aspectos importantes Que auxiliam nossa preparação para a volta do Senhor Vivemos os tempos finais que antecedem sua vinda E a palavra profética nos dará direção Se seguirmos o falar do Senhor Seremos vencedores Querido leitor As palavras de primeira e segunda Tessalonicenses Mostram que o desejo do Senhor É que sejamos arrebatados E como vencedores Recebamos o galardão Portanto, aproveite este momento de estudo da palavra Desfrute e prepare-se Ao desfrutar de cada capítulo dessas epístolas Peça luz ao Senhor e um coração de arrependimento Ele certamente proverá todas as ferramentas Para que você seja preparado E alcance a maturidade espiritual Louvado seja o Senhor Pergunta de hoje Qual é o encargo da primeira epístola aos Tessalonicenses?